Tudo Rafael Pestano, galera, vamos prestigiar e se inscrever no canal, compartilhar e tal, gostou, dá o like lá e tal. Leitura de jogo é realmente um fator que tá sendo encantador, realmente, no trabalho do Tite. A gente sentia muita falta isso, né? Aí, cara, assim, muito tempo que eu não vejo um treinador no Flamengo com essa capacidade de leitura de jogo. Eu já até te faço essa pergunta, você já tá conseguindo sentir o dedo do Tite? Cara, vou te falar, eu tô sentindo o dedo do Tite desde quando ele chegou no Rio de Janeiro. É um dedo que realmente vem... E não é um dedo, esse dedo não, é esse aqui, ó. Entendeu? É o maior que tem, é isso aqui, entendeu? Que realmente, ele é brincadeira. Mas, assim, eu tô tentando buscar na memória aqui, uma vez que o treinador do Flamengo, antes do Tite, mudou o jogo, tipo, no meio. Cara, eu não consigo lembrar do São Paulo e o Vitor Pereira fazendo isso, logicamente. Mas eu não tô conseguindo lembrar nem do Dorival, porque na época do Dorival era um time que não tinha essa questão de, ah, ele mudou o jogo. Então, eu lembro de algumas. Eu lembro do Dorival no jogo Flamengo-SP no Morumbi, onde ele coloca o Everton-Cebolinha. Foi um dos poucos jogos que o Everton-Cebolinha fez bom pelo Flamengo. E ele dá muita confiança pro Cebolinha, ele coloca o Cebolinha uns 30 do segundo tempo. E o Cebolinha entra fazendo gol, assim, num jogo que tava muito difícil pro Flamengo. Então, você tem algo mais claro, né? O Tite é... Não, tem algumas situações. Mas essa situação, eu tô falando mais, assim, taticamente, de uma parada de falar, assim, Caraca, esse cara... Porque, assim, de coração, eu tô lembrando do Renato Gaúcho, que não é, assim, mestre da tática. Mas teve um jogo, Grêmio-Flamengo, que o Isla, se eu não me engano, ele é expulso na Copa do Brasil. O Flamengo empatando em 0x0, lá na Arena do Grêmio. O Renato Gaúcho tira o Arrascaeta e coloca o Vitinho, se eu não me engano. A torcida do Flamengo fica maluca, né? Alguém vai ali pra lateral direita, ou ele coloca o Rodinei... Não, acho que ele coloca o Rodinei e o Flamengo começa a jogar pra cacete e termina 4x0 esse jogo numa mudança tática, né? Então, assim, são jogos, assim, que realmente dá pra sentir o dedo do Tite, né? Tô sentindo o dedo do Tite. Tô gostando, né? Muitos torcedores do Flamengo... Cara, assim, eu acho que a torcida do Flamengo só não é mais chata do que a torcida do Palmeiras. Porque a torcida do Palmeiras também é muito chata em relação a cobrar, assim, de coisas nada a ver. Mas o que eu tô vendo de flabeguista reclamando... Porra, só um a zero. Porra, o Flamengo tá jogando essa bolinha. Retranquilando... Irmão, curte é o momento. A gente não tá ganhando de ninguém. A gente não jogando nada. A gente é um time hoje que, querendo ou não, tá mais equilibrado. Falta muita coisa pra melhorar, né? O que eu tava falando com o Will fora do ano. Eu não vejo o Flamengo na briga do título ainda. Eu acho que tá muito distante. Mas o objetivo é classificar pra Libertadores. E o Flamengo tá em terceiro lugar cada vez mais. Eu juro pra você que eu tô fazendo contas em relação ao sétimo colocado. Cada vez que o sétimo colocado fica mais longe, eu já olho pro quinto colocado. Porque esse é o campeonato do Flamengo. Se o Flamengo ficar até o quarto lugar, tá ótimo. Então, é muito pé no chão. Porque, realmente, não tem nada a ganhar. A gente tem um jogo importantíssimo contra o Grêmio lá, que vai ser difícil. Mesmo sem o Soares. Então, é muita calma nessa hora. E é isso. E vamos com o Lombo. Olá, pessoal. Aqui é o PC Vasconcelos, comentarista dos canais esportivos do Grupo Globo. E eu quero fazer um convite muito especial a vocês. Se inscrevam no canal do Rafael Pestano. Vale a pena. O Rafael é um jovem, dedicado, talentoso. E se você se inscrever no canal dele, você vai desfrutar de conteúdo de qualidade. Faça isso. Se inscreva no canal do Rafael Pestano.